Ana, quer dizer algumas palavrinhas em nome da Cláudia? Por favor, fique à vontade. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero dizer um pouquinho sobre o nosso instituto. É um local que eu posso dizer com grande alegria que é excelente para trabalhar e é um local muito respeitoso com os nossos alunos que possuem ou deficiência ou os transtornos associados. Hoje, a gente está recebendo essa homenagem dedicada ao trabalho com os alunos que possuem UTEA, que é o transtorno do espectro autista. E o nosso trabalho realmente, não é porque eu trabalho lá não, é porque realmente é um trabalho extremamente respeitoso, de qualidade, os alunos, as famílias. O Dylan sabe um pouquinho, já esteve conosco. O nosso trabalho não visa só o trabalho com os alunos, mas nós trabalhamos também com as famílias. Toda terça-feira, nós fazemos esse trabalho voluntariado com as mães. A nossa diretora, ela também é neuropsicopedagoga, ela faz esse atendimento com o grupo que a gente tem um projeto que chama Projeto Encontro. E de quarta-feira também, juntamente com a Melanie Klein, nós fazemos um trabalho voltado para os alunos que possuem essa compreensão de luto e de outras situações problemáticas. E também luta contra a droga, porque a gente sabe que muitos entram sem ter esse conhecimento do que se trata. Então, a gente faz um trabalho bem específico para esses alunos. E para nós, é de grande alegria. Nós temos também esse auxílio e patrocínio também da Padaria Real, da Padaria Capelli, em que eles nos auxiliam com os lanches para esses alunos. É toda quarta-feira, convido a todos vocês que quiserem participar. É toda quarta-feira, das 16h até as 18h. E agradecer também ao transporte público de Sorocaba, especial, a Mobilite, que faz esse trajeto com os alunos para que eles participem. Então, assim, só mesmo agradecer a todos vocês por me ouvirem nesse momento e agradecer ao Ediland mais uma vez, à Patrícia, à Rose. Obrigada. Por favor. Eu vou deixar, se eu só tirar a foto aqui oficial, então, com ela, e em seguida chamar os vereadores também. Já pode segurar aqui, Faustor, por favor. Beleza. Obrigado, vereador Edilandantas, parabenizar a Ana. Deixar o nosso abraço, o nosso parabéns para a Roselaine, que é a mantenedora lá da Crave de Sol. E eu tenho, também já participei dessas rodas lá de conversa, muito importante. E eu tenho um carinho especial também pela Crave de Sol, até porque, em 2018, quando a escola Melanie Klein, a diretoria não quis mais tocar a Melanie Klein, como uma escola, e tinha 75 alunos ali, sendo alguns de Sorocaba e outros de Votorantim, e eles entregaram a instituição. E eu fui fazer uma conversa com a dona Rose, e ela carinhosamente veio na conversa aqui na Prefeitura, e acabaram abraçando aquela causa, e hoje está lá cuidando ainda dessas crianças tão importantes para nós. Então, eu tenho esse carinho especial também por vocês. Aí, parabenizar pelo trabalho desenvolvido, já fiz visita na escola, e estou devendo, acho que faz tempinho que eu não vou lá, mas sabe que no nosso coração, que sempre tem um pedacinho guardado para vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? Deus abençoe. Vamos, então, para um registro fotográfico, nesse momento, convidando também a participação do vereador João Donizete, vereador Cláudio Sorocaba, Fábio Simoa, Rodrigo do Treviso. Na sequência das homenagens, temos agora a homenagem do vereador João Donizete, que já está aqui à frente da mesa de trabalhos, para realizar a entrega ao doutor Rômulo Foz, a sua homenagem pela passagem de seu aniversário dias atrás. Meu bom dia a todos e todas que nos assistem, os vereadores. Eu fiz essa singela homenagem ao doutor Rômulo Foz, que trabalha na Prefeitura Municipal de Sorocaba, hoje está na Secretaria de Governo, né, Rômulo? Rômulo é um grande companheiro, uma pessoa que tem dado suporte, tem dado atenção aos trabalhos do Legislativo, a todos os senhores vereadores e vereadoras que o procuram lá no sexto andar. Uma pessoa super receptiva, um cara comprometido em trabalhar como agente público, como servidor público, nas demandas encaminhadas. E destaco, neste caso, inclusive, Rômulo, a questão de lá, da destinação da área para o Instituto Federal. Se você não se articula de colocar esse processo debaixo do braço e correr atrás e tudo mais, seria difícil, demoraria muito mais ainda. Então, a gente ficou com esse espírito de gratidão com relação a esse trabalho que você desenvolve. Não só para mim, mas para todos os vereadores e vereadoras que se procuram lá, viu? Então, quero aproveitar o ensejo. Você fez o aniversário dia 15 de outubro, agora fez um mês, mas não tem problema. Você continua morando no nosso coração, seja nas datas comemorativas ou não. Mas, simbolicamente, quero lhe entregar esse voto de congratulações num gesto de carinho, respeito e de valorização pela pessoa que você é, como cidadão e como agente público também. Então, vou fazer a leitura rapidamente. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião do dia 19 de outubro de 2023, homenageia o querido amigo doutor Rômulo Foz, a requerimento do nobre vereador João Donizete Silvestre, consignando, na ata dos seus trabalhos, votos e congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 15 de outubro. Assina como autor João Donizete Silvestre e o nosso presidente Cláudio. Parabéns, Rômulo. Você quer fazer outra palavra? Não? Não quer mesmo? Só agradecer. É? Então, por favor. Olá, bom dia. Estou aqui mais para agradecer mesmo pelos votos do João Donizete, e eu aqui representando a Secretaria de Governo. Estamos à disposição de todos, todos os vereadores. É um enorme prazer atender todos e fazer o possível aí para o munícipe. Obrigado, Rômulo. Obrigado. Vamos lá. Aproveitar e dar um parabéns aqui também, parabéns ao vereador João Donizete por esse voto de congratulações. O doutor Rômulo, que é uma pessoa, já conhece eu desde criança, morador da Vila Fiore lá, mas não é só por esse conhecimento, é pelo excelente profissional, que o senhor é um grande ser humano, que o senhor é, dá uma atenção muito importante para nós. Está numa secretaria fundamental para o município de Sorocaba, onde existem os projetos de concessão aí diárias e permissão, e tudo passa lá na mão dele, e ele procura sempre fazer o melhor para dar uma atenção para que ele seja, ande da melhor forma possível e rapidamente para a população de Sorocaba, e sempre nos atendeu com muito carinho, doutor. Então, a gente só tem que reconhecer, parabenizar mesmo, e principalmente o líder do governo, por essa homenagem ao senhor, merecida. Parabéns ao senhor e toda a equipe que compõe lá a Secretaria de Governo. Deus abençoe. Falar do Rômulo aí, grande parceiro, grande irmão, quero parabenizar o vereador João pela homenagem, e é como o Fausto falou, são palavras de carinho, porque é uma pessoa que trabalha, faz o que é, e faz muito mais do que tem que ser feito, e a gente tem que brindar essas pessoas e parabenizar uma pessoa dela, desse porte, como toda a equipe que trabalha a favor da população. Parabéns, Rômulo. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Meu nome é Cirlene Alves. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade rica de poder falar de alguns assuntos importantes nessa Casa de Lei. Também quero agradecer aqui ao nosso presidente da Câmara e quero agradecer também a todos os vereadores presentes aqui nesta manhã. Agradecer ao nosso vereador Donizete, à nossa vereadora Yara e a todos que estão aqui. Muito obrigada. Nesta manhã, eu trouxe alguns assuntos para falar. Sou conselheira da Escola Julica, uma escola que tem feito a diferença em Sorocaba. Na escola, nós falamos, conscientizamos os pais sobre a PM, a sua importância. Então, como conselheira escolar, nós temos feito a diferença ali com os pais, conscientizando a cada um deles que cada vez que ele contribui com a PM, está trazendo retorno para os alunos, para os seus filhos. Recentemente, nós trocamos o todo da escola, que ficou muito bom, onde dá acesso às crianças nas épocas comemorativas, para que eles não tomem chuva e para que eles tenham um pouco mais de conforto quando estiver fazendo as suas comemorações. E também trocamos com os valores da PM, bebedouros novos, com água gelada, fresquinha para as crianças, dando ali aos alunos um atendimento melhor. Quero também ressaltar, nesta manhã, o primeiro tópico a ser falado. Vou falar sobre a educação e solicitar aqui ao nosso secretário da Educação, para que a nossa secretária Marlene... Ai, perdão. Perdão. Isso, é o Cleito. Sim, sim. Sobre a educação, fazer aqui uma solicitação, pedir para que ele coloque na sala de aula uma professora pedagoga especializada em educar, em tratar daquela criança especial. Porque, muitas vezes, o professor está ali querendo fazer um trabalho, o pedagogo tão maravilhoso prepara a sua aula, mas tem ali um aluno especial. E ele tem o direito de ter uma professora pedagoga para auxiliar, para acompanhar o desenvolvimento dele, para fazer decolar a área da educação, para que ele tenha um aprendizado melhor e para que ele possa alcançar lugares altos. Porque a criança especial, o aluno especial, ele tem o seu direito. Então, nós precisamos fazer valer a pena e fazer valer o direito desse aluno especial. Então, quero ressaltar aqui essa solicitação. Também quero agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Manga e à nossa secretária da Educação por ter colocado a escola Julica no projeto Escola Mais Bonita. A escola realmente está muito bonita. Os alunos têm se sentido mais dignos de uma escola bem cuidada, uma escola zelada. Eu quero agradecer por essa oportunidade de ter colocado a escola nesse projeto. A escola está muito bonita, os alunos estão satisfeitos. O brilho no olhar das crianças ao entrar na escola é diferente, é notável. Uma escola pintada, uma escola cuidada, uma escola zelada. E também ressaltar que a escola tem um trabalho ali com o corpo docente muito diferenciado. A diretora Lucibel tem feito um trabalho bacana com todo o corpo docente ali presente. Então, quero ressaltar que quando um professor, quando um diretor faz um trabalho, sai da sua casa e está disposto a trabalhar naquela escola, a fazer a diferença, isso é notável. E na escola Julica nós temos visto esse diferencial. Toda a direção e o corpo docente têm tido um carinho especial ali com os alunos e têm tido um desenvolvimento aplausível. Na área da saúde, eu quero chamar a atenção aos senhores nesta manhã, pedir uma atenção especial sobre a saúde da mulher. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu fui fazer a mamografia, foi muito difícil. Então, é esse o tema da manhã na parte da saúde, falar sobre a saúde da mulher. A mulher tem um papel muito importante, ela tem muitas tarefas para fazer, mas para isso acontecer, para que ela coloque o seu lar de pé e dê uma estrutura para toda a sua família, é importante que ela tenha a sua saúde e ela tenha o direito de fazer o exame da mamografia. Porque quando nós nos deslocamos para o SUS para fazer ali os exames de prevenção, preventivo, não é oferecido a mamografia para a mulher. Então, para as mulheres que conseguem fazer a mamografia, é um em cada 100. E eu me lembro que, quando eu fui fazer a minha mamografia, foi um caminho que nós tivemos que percorrer muito grande, foi muito desgastante. E quando eu cheguei para fazer a mamografia, os olhares estranhos, como assim, nossa, ela está com câncer, nossa, mas está avançado. Então, assim, não é comum a mulher que depende do SUS conseguir fazer uma mamografia. Então, nós precisamos atentar à saúde. Eu gostaria de fazer essa solicitação ao nosso secretário da Saúde para que ele possa dar esse atendimento às mulheres sorocabanas, para que elas tenham esse acesso. Porque nós temos o direito, mas o acesso nós não temos. Muitas pessoas não têm o conhecimento, não sabem como chegar, não conseguem. É barrado no SUS. Então, isso precisa mudar. Nós não temos que fazer o exame da mamografia somente quando a mulher está doente, quando ela está no estado avançado. Isso precisa ser mudado. Isso precisa, a saúde da mulher precisa ter um olhar diferenciado. Quando ela vai fazer os seus exames periódicos, é importante que ela tenha esse direito, que ela tenha esse caminho mais facilitado. É importante que o direito dela seja prevalecido e que essa mulher faça o seu exame preventivo de mamografia e que ela não precise ficar doente. Então, nesta manhã, eu quero pedir o olhar, essa solicitação. Vamos mudar essa situação. Não vamos esperar essa mulher ficar doente, ficar diagnosticada e ficar percorrendo um caminho tão difícil. lidar com as emoções, lidar com a família, lidar com o meio social, porque ela já está doente, porque ela não teve o acesso à mamografia. Nós temos esse direito e eu tenho certeza que isso pode ser mudado. Basta olhar com um olhar de carinho, um olhar de amor, um olhar do próximo. Vou concluir aqui. Também quero falar sobre o transporte. Quero agradecer ao nosso secretário do transporte também por um transporte com ar-condicionado, vidro panorâmico, Wi-Fi. Muito bacana. Estou satisfeita. Tenho feito uso do ônibus recentemente, mas também quero fazer uma solicitação aqui para que possa fazer uma reciclagem com a categoria de motoristas, para que eles tenham um olhar especial como as crianças especiais que fazem uso do ônibus e para que a população de Sorocaba seja mais respeitada nas paradas. Recentemente, já vou concluir, recentemente, eu pude ver uma mãe desesperada gritando no ônibus, pedindo para que o motorista parasse. E, quando eu fui entender aquela situação, a criança era especial, ficou dentro do ônibus e eu bati no ônibus, tentei chamar, pedi para que ele parasse e ele não parou. Então, assim, eu fiquei muito preocupada. O que seria e onde iria parar aquela criança especial? Porque a mãe sentou em um banco e a criança sentou em outro banco, ela desceu e a criança especial não conseguiu descer. Mas, se o motorista que estava em exercício naquela tarde tivesse ali um treinamento, uma reciclagem, ele teria uma sensibilidade e iria esperar aquela mãe e iria parar aquele ônibus para que aquela criança pudesse descer daquele veículo e fazer o compromisso a qual ele iria passar como psicólogo. Eu quero agradecer a todos nesta manhã. Agradecer ao nosso presidente, muito obrigado, e a todos os presentes. Sirene Alves, do Conselho da Escola Julica, agradece a todos e pela oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Eu queria até falar um pouquinho a respeito dos nossos agentes de saneamento do SAI. Onde tiver uma reunião aqui com o prefeito Rodrigo Manga, no teatro, e foi decidido entre eles um aumento por eu ter colocado um projeto inconstitucional. Foi feita essa reunião, aí eu tirei o meu projeto e o prefeito, em comum acordo comigo e com os funcionários do SAI, ia dar esse aumento. Esse aumento veio para casa, foi colocada uma emenda, a emenda parou o projeto e a gente vem, desde então, conversando com o nosso presidente Cláudio, vem ajudando a gente também a achar uma solução e a gente fica nesse enrolamento que vai, não vai, vai, sai, não sai, não sai. E o pessoal precisa desse aumento, tem essa necessidade. Então, eu até estava conversando nos bastidores com o presidente Cláudio, com o vereador também, Cristiano, que colocou uma emenda e a gente tirou um comum acordo, até o presidente, não sei se você quiser falar, presidente, você... Tá, mas eu falei com o presidente e, junto com o Cristiano, o Cristiano tirou essa emenda e ele não teve o compromisso, junto com a gente, de trazer nessa sessão de terça-feira ou na próxima sessão o projeto para votação aqui na casa. Então, eu queria agradecer ao presidente... Na terça-feira, o presidente está falando que já coloca na terça-feira esse projeto aqui, queria agradecer ao presidente por estar nos ajudando, de ter esse carinho para o pessoal que sofre muito ali no sai e que a gente precisa dessa necessidade junto com eles. Eu queria também pedir, junto ao sai, já que a gente está falando, a gente está com falta de água no Jardim Rodrigo, Lopes de Oliveira, Itapemirim, onde o pessoal liga, liga e está com essa dificuldade lá para dar uma atenção nessa região ali, dessa necessidade. Eu tenho também um pedido, junto à Igreja Católica, ali no Jardim Jacutinga, onde tem uma enorme vazão de água que vem da fazenda, que fica atrás da igreja, onde vem uma água muito forte, ela tem só a igreja, devido à curva de nível, ela joga atrás do muro da igreja, onde a igreja já fez um escoamento ali e é onde não vence. E a gente esteve com o secretário Tiago lá e ele nos prometeu em nos ajudar a ir na igreja por ser um problema de escoamento de água da rede, mas só que não está acontecendo. Então, eu venho pedir pelo secretário que nos atenda àquela região. Eu tinha até umas fotos para passar. Vou trazer aqui na semana que vem, onde a gente consiga fazer esse trabalho naquela região. é um pessoal que é uma igreja pequena, tem uma certa dificuldade, estão em reforma ali, e vamos ajudar essa comunidade ali da Igreja Católica. Obrigado, presidente. Esperador Fábio Simô, por favor. Quase boa tarde a todos. Um final de manhã para o início de uma tarde maravilhosa, abençoada por Deus. A tribuna, como todos os vereadores aqui, tem esse momento do pinga-fogo para discutir, discursar, discorrer algumas situações momentâneas ou problemas que afligem a população sorocabana. Um dos problemas que afligem não só essa região que eu vou passar aqui nesse momento, aflige muitas regiões. Uma delas é o bairro Vila Astúrias. O bairro este, com mais ou menos 5 mil habitantes, até mais, com mais de 500 residências, mais ou menos 15 ruas, aonde, em legislaturas passadas, em governos passados, fizeram aquela obra tapa-sol com a peneira, que não leva a nada, um asfalto de nível de baixa qualidade, praticamente 2, 3 centímetros de espessura, aonde fortes chuvas de 2022, agora também conseguimos uma conquista, em 2021 para 2022, a extensão da linha de transporte público coletivo, aonde ocasionou problemas diversos no asfalto, no pavimento asfáltico, daquele que foi de outras gestões passadas, que são para tapar o sol com a peneira. Um asfalto de baixa qualidade, na época, de fins eleitoreiros. Agora, estamos trabalhando desde 2022 com vários requerimentos, com vários documentos, onde a população ainda não entende, a gente sabe que é difícil, onde você tem uma cratera de praticamente de 1,5m a 2m nas ruas, aonde prejudica a via carroçávia, a via de trânsito, o ônibus, onde implica do cidadão sair da sua residência, e assim, até então, nada foi feito. Vou passar aqui explicando um pouquinho, um pouquinho do que vai acontecer, do que está acontecendo. Foi feito tapa-buraco, mas tapa-buraco em si não adianta nesse momento. Quando você tem uma cratera, um asfalto de péssima qualidade, aí existe o quê? O refazimento asfáltico. E esse refazimento asfáltico na Vila Astúrias vai acontecer. Está explicando para a população por que não aconteceu? Porque existe um processo. E esse processo é do Fomplata. É um processo de R$ 2 milhões, onde vai ser feita toda a parte estrutural da via, não só a camada, mas toda a parte de baixo, como a parte de cima, aonde esse valor vai custar em torno de R$ 2 milhões. O processo já existe. A primeira empresa que venceu esse processo, que é processo de legislação federal, ela declinou, que era para ter começado em setembro. Agora é o Fomplata. Agora existe a segunda empresa, que está sendo chamada, e essa nova licitação está ocorrendo, e é para acontecer agora em dezembro. Então, peço, eu sei que é difícil a compreensão, você bater o carro, fundo do carro, ficar sem conseguir sair da sua casa, como o João já mostrou aí, tem bairros também da região que ele atende, que tem crateras aí de 2, 3 metros de profundidade. Lá nós estamos quase chegando a isso. Então, peço a atenção da Serpo, peço a atenção do Darwin, porque temos os meios próprios que vão ser feitos agora, que era para ter ocorrido há 15 dias atrás, que é a Rua São João e a Rua Luz e Munhoz Puga. Precisamos dessa atenção do Poder Executivo. Já falei com o Darwin, a população está ansiosa pelas melhorias, que é direito deles, e, no caso, o Fomplata vai acontecer na Rua Sorocaba, Rua Lourenço Correia e a Manoel de Abreu. Então, a gente está fazendo de tudo para que aconteça o quanto antes. Esse do Fomplata agora em dezembro e esse por meios próprios da própria Prefeitura aconteça já semana que vem. Então, é uma cobrança da população, não é a cobrança desse vereador, é você não ter o direito de ir e vir, que é da Constituição Federal, por causa dos problemas que ocorreram, de gestões passadas, que agora não está ainda sendo feito, ser feito refazimento, e, por meios próprios, esse tapa, não tapa-buraco, é um refazimento asfáltico, e esse ano também a iluminação de LED em todas as ruas da Vila Astúrias. E essa iluminação de LED é uma emenda impositiva deste vereador. Então, vai acontecer várias melhorias na parte da asfáltica e também em toda parte de iluminação em LED em toda a região do bairro da Vila Astúrias. Então, o que a gente fala? Primeiro dispositivo de segurança, iluminação pública. Segundo, seria e será a parte da pavimentação asfáltica, onde o ônibus vai transitar com qualidade, onde a população vai transitar também com segurança, e agora, com certeza, é uma cobrança deste vereador, porque a população, no meu WhatsApp, eu vou pessoalmente em cada casa lá conversar com os moradores, para falar que isso vai acontecer o quanto antes para você, cidadão, que paga seus direitos e paga seus impostos e não é a favor, é a direita de uma população sorocabana. Deus abençoe a todos. Então, não tendo mais nada a tratar, vai falar, tem a palavra nele. Não, rapidinho. Eu queria falar sobre a Penso 02, que nesse temporal caiu Osburo, caiu um monte de árvore, infelizmente, é natureza, né? E eu queria falar para a população ali da Vila de Santana que esse vereador está cobrando diretamente a secretária, a secretária hoje é Marlene, se não me engano é Marlene, né? É o Creito, desculpa, é o bispo Creito, né? Ele assumiu, saiu da cidade. Desculpe, Ará, é o bispo Creito. Então, é isso. Aí ela citou da Penso 02, eu estive na Penso, destinei uma verba, onde foi arrumada, onde arrumaram a cozinha, meu pai destinou a verba, depois eu destinei. Quando meu pai era vereador, já tinha destinado a verba, destinei uma verba também para o telhado. Então, é isso que eu queria falar. E não é só a Penso 02, esse vendaval aí acabou com vários, vários Pensos, várias escolas. Você teve, vereador, eu vi vídeo, o seu vereador cortou no ar, você trabalhou para caramba numa coisa, parabéns pelo que você fez aí. Então, é isso, vereador, queria só cobrar o mais rápido possível lá, que está horrível a escola, trocar aquele muro lá, e que possa, essa é a emenda minha, que possa ajudar lá os alunos ali e as professores e a diretora. Um abraço para a diretora Elaine lá, ela sabe que eu tenho um carinho enorme por ela também. E um abraço para a Yara, que é a professora, que hoje que ela estava, ela discutiu no projeto, isso é normal, a discussão tem aqui sempre. Ela sabe também que eu tenho um carinho enorme pela Yara aqui. Ela já foi vereadora junto com o meu pai lá em 82, na Yara, lá em 1981, acho que é 82, 83 isso, até 88, se não me engano. Então, é isso. Tenho dito, presidente, muito obrigado por deixar a palavra, tenho dito, presidente. Deus abençoe a todos. Também, da mesma forma, vereador Silvano, temos projetos em conjunto. Quando se trata de educação, eu tenho um pouquinho de experiência e não tem, não é para falar que os outros vereadores não sabem o que estão fazendo, mas muitas vezes para corrigir ações aqui que não vão acontecer se não tiverem os projetos feitos de forma correta. e acrescentar que o nosso projeto aqui também de cabeamento subterrâneo vem desde 2017. Por tudo que a gente assiste no planeta, hoje, vereador Silvano, a gente precisa plantar árvores. teve acontecimentos terríveis aí nesta ventania, esse vendaval que nós tivemos na semana passada e as árvores, elas passam a ser vítimas da fiação elétrica. Aí eu corto a árvore, eu podo a árvore de forma errada, planto a árvore de forma incorreta, a árvore incorreta no lugar incorreto e aí as árvores ficam culpadas de tudo o que aconteceu. Essa fiação elétrica exposta, nós vamos ter que mudar, gradativamente. Se é uma cidade moderna, inteligente como tantas outras, nós vamos ter que começar a fazer cabeamento subterrâneo. Nos condomínios, nas avenidas, nas avenidas novas, pelo nosso projeto que nós apresentamos, que eram três sobre o tema, já estão sendo obedecidos. Não caiu nem uma árvore numa avenida, não derrubou nenhuma fiação nas avenidas novas. Por quê? Podem ser plantadas árvores, elas não caem, não são derrubadas e o cabeamento subterrâneo é muito mais seguro. E a cidade pode ser muito mais arborizada se ela tiver o cabeamento subterrâneo. Nos Estados Unidos, outros países, há mais de 50 anos se faz isso. Quando se plantaram os telefones nessa cidade, vereador, eu era criança, na década de 60, o cabeamento foi subterrâneo no centro da cidade, nos bairros. Não era fiação nos postes. Então, já teve cabeamento subterrâneo nessa cidade. O prefeito Renato Omeri foi absolutamente inovador no centro da cidade. O senhor imagina o Boulevard Braguinha? Era uma rua que tinha postes e carros. Foi transformado num boulevard, se retiraram os postes, se fez cabeamento subterrâneo. Está tudo bem até agora, deve continuar, tinha que ter continuado esse projeto. O ex-vereador Crespo também apresentou o projeto sobre isso. O nosso hoje recebeu, o nosso projeto de cabeamento subterrâneo para os condomínios, recebeu emendas, mas eu espero que, este ano, a gente possa debater ainda e votar o projeto. Porque a cidade precisa ser mais arborizada, melhorar o clima, melhorar essas ondas de calor que nós teremos aqui para frente. Não é um fenômeno de Sorocaba, é um fenômeno mundial. Então, façamos a nossa parte aqui na nossa cidade. E o cabeamento subterrâneo é muito mais seguro e protege as nossas árvores plantadas. Obrigado. Sim, Maringá e tantas outras cidades, Curitiba e outras, que podem, as nossas, se for cidade, poder falar, inovadora, cidade inteligente, tem que começar a debater o tema. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E até a próxima sessão. E aí 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 Ouviram noipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, ventrumbante E aí 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 E aí